A seguir, Jornal das 6. Boa noite. Professores paralisam atividades para pedir melhores salários e infraestrutura nas escolas. Vantagens de carro flex com o uso do etanol diminuem consideravelmente, já que o preço se aproxima o da gasolina. Ante projeto de lei que autoriza a implementação do programa Sexta Básica Escolar no município. EMEAB oferece atendimento odontológico aos estudantes e também à comunidade. Sereste, realização na Praça da República referente ao elevado percentual de acidentes de trabalho. Fique conosco, começa agora o Jornal das 6. Nesta semana, muitos alunos que estudam na rede estadual acabaram ficando em casa. Os professores paralisaram as atividades para pedir melhores salários e infraestrutura nas escolas. Confira agora como foi a mobilização aqui em Ijuí. Escolas abertas, mas sem professores. Quem se arriscou a ir encontrou as salas vazias. Assim foi a semana em boa parte das instituições de ensino. Em Ijuí a adesão foi parcial. 80% das escolas não funcionou em pelo menos um turno. Com esta medida, os professores pretendem pressionar o governo do estado. A carreira, que é a formação continuada e também, principalmente pelas condições de trabalho e as condições de bom funcionamento das escolas para que os estudantes tenham uma educação de qualidade. Na quinta-feira, uma passeata até a frente da sede da Coordenadoria de Educação mobilizou 400 professores. O ato marcou o fim do protesto da categoria. Entre as reivindicações que marcam este ato, a categoria pede aprovação do Plano Nacional de Educação e ainda a destinação de 10% do PIB gaúcho para a educação. A Secretaria de Educação orientou as escolas a não fechar as portas. Todas deveriam permanecer abertas mesmo com a falta de professores. O estado busca uma forma de não deixar os educadores sem os subsídios necessários. O governo do estado e o secretário de educação defendem a manutenção do plano de carreira e por isso, então, o aumento salarial de 78% e que vai se construindo as possibilidades de integralizar o piso, mas mantendo o plano de carreira que é o que nos garante as vantagens também sendo incorporadas lá no final da carreira quando o professor se aposenta. Segundo a 36ª Coordenadoria Regional de Educação, na pauta de reivindicações da categoria na região, não está falta de infraestrutura nas escolas, pois mais da metade das instituições passam por reformas. Nesta sexta-feira, as atividades voltaram ao normal em todos os educandários. Segundo o Cepergs, a paralisação teve adesão de 80% dos professores. Sobre as aulas que não foram dadas, a CREA informa que no calendário de ensino as direções devem reestruturar novos horários para que sejam cumpridos todos os dias letivos. Há alguns anos, os carros flex viraram febre no mundo todo. A possibilidade de abastecer o automóvel com álcool ou gasolina trazia uma nova opção para os consumidores. Porém, há algum tempo, a diferença que poderia ser notada no preço do etanol, que era menor, já não é mais vista. Um produto que tem pesado no orçamento dos consumidores é o álcool combustível. Nos últimos 12 meses, o aumento do preço do etanol foi maior do que a inflação oficial. E isso refletiu no aumento do combustível. O reajuste no preço do etanol fez os consumidores que optavam pelo menor valor buscarem agora a gasolina. Quase não compensa abastecer álcool. Sempre gasolina. Nos últimos 12 meses, o consumo do etanol no país aumentou cerca de 9%. Por causa das chuvas, houve atraso na colheita da cana-de-açúcar, matéria-prima na produção do álcool. O álcool vai gastar mais. O consumo é maior que o álcool. Só o álcool te dá desempenho. Já a gasolina te dá autonomia. O preço é muito pouco. A diferença é 20 centavos. Então não vale a pena colocar álcool. Vale uns 2,40. 2,35 para valer a pena. A Petrobras confirmou ainda mais um aumento de cerca de 0,5 centavo no preço do etanol. E uma mudança está por acontecer no setor. O governo federal determinou que a partir de maio, o percentual de álcool misturado à gasolina irá de 20 para 25%. O aumento do nível de álcool na gasolina visa diminuir a importação de derivados, principalmente de gasolina. Termina em maio o prazo para que as empresas prestadoras de serviços enviem aos consumidores a declaração de quitação anual de débitos. Priscila, os consumidores já podem se livrar dos vários papéis de contas acumuladas? Isso mesmo, Cristina. Depois de receber a declaração, os consumidores já podem se livrar de todos os recibos acumulados durante o ano. A vantagem dessa medida, que entrou em vigor em 2009, é evitar o acúmulo de papel. Isso vale para vários serviços. Água, luz, telefone, entre outros. Esse certificado, que substitui os recibos do ano inteiro, também tem que ser guardado por pelo menos 5 anos. E, Cristina, um dado importante aí. Como as empresas têm até maio para enviar esse documento, o consumidor tem que ficar atento, porque pode ser que ele chegue junto com a conta do próximo mês. Priscila, ótima medida, então, que evita também a perda dos comprovantes. Mas caso o documento não chegue, é só procurar o órgão de defesa do consumidor, o PROCON mais próximo, e fazer a solicitação, já que é um direito garantido por lei. A última sessão da Câmara foi marcada pelo encaminhamento do anteprojeto de lei, que autoriza a implementação do programa Sexta Básica Escolar no município. Os vereadores César Busnello e Cláudio Miro Pezetta levantaram a questão das dificuldades financeiras das famílias de alunos da rede pública de ensino. Segundo eles, o início do ano letivo é um período de dificuldades, em virtude da compra do material escolar solicitado pelas escolas. As pessoas que têm menos posse, no sentido verdadeiro da palavra, elas têm uma grande dificuldade de adquirir material escolar, e de adquirir principalmente o vestuário. Então, assim, ele é um projeto que ele vem nessa ideia, para amenizar o sofrimento, amenizar o custo das famílias carentes, principalmente das crianças e adolescentes. O anteprojeto de lei busca aprimorar a intervenção do Estado junto à rede municipal de educação, fornecendo o material e o uniforme escolar para estes estudantes. Além disso, a igualdade dentro do ambiente escolar é um dos principais objetivos do programa. Porque muitas vezes você observa na vida prática crianças com alto poder aquisitivo, e que conseguem comprar um material qualificado, uma roupa qualificada. Isso muitas vezes, na cabeça da criança e do adolescente, gera uma dificuldade de entendimento, prejudicando muitas vezes até o ensino e aprendizagem. Cidades importantes do país, como São Paulo e Rio de Janeiro, além de outras de maior porte, Iquijui, como Canoas e Joinville, já adotaram a legislação e obtiveram sucesso. E a partir da recepção deste documento, fazer uma análise, discutir com a própria rede, com os diretores das escolas também, considerando que a maioria das nossas escolas da rede municipal possuem um uniforme, que é construído por cada uma das comunidades. Enfim, ver como isso também repercute na ação, na prática do dia a dia de cada uma das escolas. A construção de uma sociedade justa e com desenvolvimento sustentável passa necessariamente por pesados investimentos em educação, é o que alegam os vereadores. A lista de materiais prevista pelo anteprojeto inclui o uniforme escolar e tem duas variações, para alunos de primeiro e segundo ano e também do terceiro ao nono ano. Na manhã de hoje, uma ação em memória às vítimas de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho mobilizou a comunidade na Praça da República. O dia foi marcado por orientações. Desde 1995, 28 de abril é lembrado desta forma. Em 2003, a Organização Internacional do Trabalho adotou esta data como oficial para a segurança e saúde nos locais de trabalho. Com ações simples, a equipe do Sereste sensibilizou a comunidade que passava pela Praça da República. Ele deve ser um dia para lembrarmos das condições de saúde e segurança nos ambientes de trabalho. Ou seja, um dia para trabalhar a importância da prevenção. A Organização Internacional do Trabalho estima que anualmente no mundo 7 milhões de trabalhadores perdem suas vidas enquanto trabalham. Mais de 5 mil são mortes diárias. Três por minuto. Todas em razão de acidentes de trabalho. Em virtude de vários acidentes de trabalho estarem relacionados ao trânsito, a gente veio dar esse apoio nas atividades, hoje priorizando as atividades de orientação aos motociclistas. Um terço de todos os casos representa a perda de 4 dias de trabalho. A ação é referente ao dia 28 de abril e conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Juiz, da Secretaria Municipal de Saúde e do Conselho Municipal de Prevenção de Acidentes. No próximo bloco, jogadores e comissão técnica se despedem do São Luís. Já voltamos.